E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com um dos jogos fan-made de FNAF mais aguardados do ano. Estamos aqui galera com finalmente Júnior's, o FNAF Júnior's, que vai ser um jogo assustador, horripilante. E vambora galera, que eu tô muito ansioso, então já vai deixando o like e vamos aqui conhecer a história do restaurante dos Júnior's. Vamos conhecer os básicos pra gente entender, descubra quem é o possuído, porque galera, nesse jogo aqui, nós teremos que investigar a pizzaria e detectar quem que é o animatronic possuído. E vamos lá, cheque as câmeras de segurança, beleza? Fique procurando por luzes piscandos ou marcas de mão na sua tela, ou melhor, na câmera, ó, quem marque o possuído no laptop. A gente tem aqui Fredão, Bonizão, Chica, a Chica tá dormindo. Cada vez que você completar, ó, aqui o Júnior vai eventualmente encontrar um novo animatronic. Ou seja, em uma noite a gente pode ter diferentes animatronics possuídos. Você deve olhar com atenção cada um deles para encontrar o animatronic possuído. Bom, até então, o quê? Até então tá tudo normal, não é? O Fredão tá tranquilo, Bonizão tá tranquilo, Chica tá tranquilo. Tá só piscando pra gente, né? Ah, beleza. E eu tô vendo, eu tô vendo. Quando você estiver pronto, clique no animatronic e você acha que está possuído. É o Boni! E a gente conseguiu! Uma última coisa. Mantenha os robôs seguros. Beleza, cada animatronic tem uma estabilidade de tempo em tempo. Chame o animatronic para o conveyor belt para reparos, mas tome certeza de que ele não está possuído. Ah, entendi, beleza. Ah, meu Deus. Eu acho que o jogo começou, galera. Ok, tô olhando aqui pras mãos. Uau! É... Onde é que eu estou? Eu estou morto? Isso... Isso parece tão estranho, esse sentimento. É... Eu... Eu pareço estar bem, mas eu me sinto... Vazio. É... Tem definitivamente uma presença paranormal por aqui. Mas... O que é esse sentimento? É... Tem alguém me escutando? Alguma coisa. Crack, crack. Ei! Eu escutei isso! É... Apareça! Eu... Eu não estou procurando por nenhum problema! Por favor! Uau! Eu nunca tinha visto algo como você antes. Pera, é um plushzinho do Fred? Meu Deus, eu não tô entendendo nada, galera. O que que tá acontecendo nesse jogo? Esse daqui é o Júnior's? Tá, tem várias pessoas nos observando ali no fundo. Ok, tem um cérebro lá em cima. Beleza, a caverna do Paul. Ok, tá. Tem vários... É... Vários encartes de... De papelão. Parece, né? A roupa do Bonnie. Roupa da Tica. Fredão. Não pode correr, não pode fazer cocô. Olha, eu não estava esperando por você aqui. Eu sou o Paul. É... Olá! É... Onde diabos eu estou? O que é você? É... Olha, você está nas barreiras. É um limbo entre a vida e a morte. Pera, eu estou morto? Mas como isso é possível? O que aconteceu comigo? Calma lá, meu amiguinho. Eu disse o limbo entre a vida e a morte. Você não está morto. Então, o que isso significa? Significa que você pode voltar para o mundo real quando você quiser. É... Ok, me manda então agora de volta aonde eu me pertenço. Olha, mas não é tão rápido assim. Eu trouxe você aqui porque eu preciso de uma ajudinha para completar alguns negócios que eu tenho no mundo real. E por que você não pode ir você mesmo? Infelizmente, eu não estou vivo como você. E eu estou preso aqui. Eu fui preso aqui por um muito tempo. Eu nem consigo lembrar direito. Eu estava esperando alguém passar a barreira ou passar por aqui. Alguém como você. Alguém que possa me ajudar a alcançar o pós-vida. Mas olha, eu vou até te fazer uma oferta. Você pode me ajudar com as minhas coisinhas que eu não terminei. E eu posso te ajudar na sua investigação. Olha, eu conheço muito o restaurante dos Júniors. Com uma palma da minha mão. Agora, volta aí para a sua cama. Eu vou te mandar de volta para o mundo real. E a gente conversa amanhã. O que aconteceu? Aconteceu? Ai, meu Deus. É agora que o bicho vai pegar, galera. Como que eu jogo? O que eu faço? Quem com animatronics possuído? Câmeras. Ok. Use as câmeras para procurar o animatronics possuído. Procure por dicas como marcas de mão ou luzes piscando. Por que eu fiz assim para luzes piscando? Beleza. Minuto de controle. Use o botão de chamada para chamar animatronics para reparar. Use a seleção de controles para marcar quem que está possuído. Ok. Ele também mandou uma mensagem para mim no sistema de mensagem. Então, aqui a gente vê a conveyor belt. Aqui a gente vê os animatronics. E a gente marca quem está possuído ali embaixo. Então, a gente tem seis animatronics. Perfeito, galera. E eu achei o escritório tão lindo. Tem um Funko Pop ali. Tem várias máscaras. Ai, meu Deus. Aconteceu alguma coisa? São três da manhã? O que é isso? Pera, pera. O que é isso aqui para abrir? Aqui a gente tem as câmeras. O palco principal do Júniors. Ok. Opa. Luz piscando. Mas não tem nenhum animatronic? Tem. Ok. Parece ser... Eu não sei quem é, galera. Preciso encontrar... Pera, ó. Luz piscando. Será que é a Tica? Agora está a Tica e o Foxy. É a Tica ali no fundo? Porque parece o chapéuzinho de chefe, não parece? Beleza. É... Mas e aí? Eu preciso ter certeza que é ela? Eu não... Eu ainda não entendi direito. Não, mas ó. A Tica está ali, né? E assim, está piscando. Ah, tá. A Tica voltou. A Tica está para cá. Mas não está mais piscando. Ou está. Olha que ela voltou para cá. Eu acho que é a Tica, galera. Ou é a Tica ou é o Foxy. É um desses dois, galera. É um desses dois. É a Tica. 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 Então, calma. A gente vem para cá. A gente vem no PC. E a gente marca a Tica. É isso? Calma. Essa daqui parece a Tica, né? Então, calma. Eu posso chamar qualquer um? Eu vou chamar o Balloon Boy. Sei lá. Eu vou testar, galera. Chamei o Balloon Boy. Então, eu tenho que chamar todos os animatronics menos o possuído? É tipo, a gente tem que reparar todos os animatronics menos o que está possuído? Eu acho que é. Mas e aí? O Balloon Boy está chegando. Não morre, Feberis. Não morre. Fala que eu fiz o certo. Fala que eu fiz o certo. Opa, opa, opa. Eu estava piscando aqui. É o Foxy ou a Tica de novo. E aí? Eu preciso descobrir quem que é. Galera, se separa. Tá, é a Tica. Ou ele. Ou o Fred. Ok, galera. Um de vocês tem que sair, viu? Um de vocês tem que sair porque eu preciso aqui de espaço. Eu quero descobrir quem que é. Bom, galera. Eu acho que é ela de novo. Então, assim, o que eu vou fazer... Eu vou mandar o Foxy para a reforma. E aí, a gente deixa ela. Não é? Porque, assim, pelo menos a gente continua. Então, assim, deixa ela. E a gente vai mandar... Pera, eu não posso? A marionete que estava possuída. Galera, eu vou ter que ir de novo, minha gente. Vou ter que ir de novo. É o Fredão? É o Fredão? Ou tem mais alguém? Eu acho que é o Fredão, hein, pessoal? Eu acho que é ele, hein? Vamos salvar outra pessoa. E a gente bota o Fredão para lá. Ok, então seleciona o Fredão. E o que? A gente chama a Tica? Sei lá. Vambora. Chama, minha gente. Chama, chama, chama. Conseguimos. É isso. Beleza. Era o Fredão. A gente conseguiu. É, um desses dois, galera. Ou é o Freddy, ou talvez o Fox lá no fundo. Opa, a Puppet chegou aqui. Mas beleza, você viu que a Puppet chegou, parou de piscar. Ok, é o Freddy ou o Fox. Eu só preciso encontrar um desses dois safados. Fredão, tá por aqui? Não. Cadê a luz piscando? Não. Ai! Eu morri para o Fredão. Não. E beleza, galera. Estamos aqui de volta na terceira tentativa. E bom, pessoal, já estou investigando aqui há algum tempinho. Eu acho que a primeira animatronic que está infectada aqui, ou melhor, que está possuída, é a nossa querida Tica Lacatica. Então, vou selecionar a Tica lá embaixo e a gente, né, a gente confirma que é ela. Ok, a gente conseguiu. Por um momento, eu pensei que a gente tinha selecionado a animatronic errado, mas tranquilo. Tranquilo. Reparamos, ou melhor, capturamos o primeiro. O fantasma acaba de possuir um novo animatronic. Ô, Tica, minha querida, eu preciso de você sozinha, mulher. Isso. Ela saiu. É, a luz parou de piscar. Beleza, só preciso encontrar para onde que ela foi. Talvez para a cozinha? Ela foi para a cozinha. Então, beleza. Ela é a Tica, galera. É a Tica. É a Tica. Porque a marionete está sozinha ali e a luz está piscando. Então, vou selecionar a Tica de novo. Não me mata. A gente sobreviu. E, caraca, que sorte. Ô, azar. Que o mesmo animatronic foi possuído duas vezes. Mas completamos a primeira noite. E o Paul Bear está nos aguardando. Mas, galera, eu espero que vocês tenham curtido o nosso primeiro episódio aqui de Júnior. Se você quiser que eu continue com essa saga até o fim. Porque esse jogo, galera, é muito bizarro. É muito assustador. Mas eu conto com a ajuda de vocês para deixar o like e comentar bastante aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Falou! Bate aqui! Tchau! Fui!